Olá! Bem-vindo para outra aula de vídeo. Eu sou Ricardo Felgueira. Você sabe, você é um professor de professores portugueses? Hoje a aula é sobre o gênero no português. Identificar o gênero das palavras é uma das coisas mais confusantes no português. Olha, essas palavras terminam com "-a", mas nós dizemos a cama e o dilema. E essas palavras? Coração, mão. Both end with "-ão", mas nós dizemos o coração, a mão. Por que? Sim, é confusante. Mas você sabia que há algumas regras que nos ajudam a identificar o gênero das palavras? E hoje você vai aprender essas regras. There are things that only Ricardo teaches you. Ok, so, let's see the first rule. 1. Most words ending in "-o", are masculine. This first rule is easy. Exemplos. O caderno, o carro, o vaso, o teclado. 2. Most words ending in "-o", are masculine. Ritual, jornal, sal, canal. Avental, festival, festival, musical, sinal. And we have one exception. The word vogal. We say avogal. The vowel. Three. Most words ending in "-o", are masculine. Examples. And here we have many exceptions. A colher, a mulher, a dor, a flor, a cor. And if you don't know how to pronounce these and other words, check out my pronunciation series. Now things will get interesting. Rule number 4. Words ending in stressed "-a", are usually masculine. Maracujá. Sofá. Chá. Canadá. Tamanduá. Vatapá. 5. Most concrete nouns ending in "-o", are masculine. Pão. Coração. Sabão. Chão. Balão. Cartão. Corrimão. Colchão. Avião. Violão. One exception. Mão. Mão. A mão. A mão. The majority of nouns ending in "-ema", "-oma", are masculine. Cinema. Sistema. Problema. Dilema. Idioma. Sintoma. Problema. Coma. Diploma. Diploma. Now let's see the rules for feminine nouns. 7. Most nouns ending in "-a", are feminine. You know that. A mala. A janela. A luva. A causa. A fruta. A blusa. And here we have many exceptions. Dia. Samba. Tapa. Planeta. Mapa. Etc. See more exceptions on my website. The link is on the description. Rule number eight. Most words ending in "-gem", are feminine. Bagagem. Viagem. Maquiagem. Maquiagem. Mensagem. Exception. Personagem. You can say o personagem, a personagem. Before we go to the next rule, I'd like to invite you to participate in my course. Portuguese in record time. It is an online course for beginners who have little or no knowledge of Portuguese and need immediate communication. You can get your free access on the description below. Now, next rule. This one is awesome. Nine. Most words ending in "-dade", are usually feminine. Cidade. Liberdade. Liberdade. Idade. Oportunidade. Gravidade. Maldade. Ten. Most nouns ending in "-ção", or you can also pronounce "-zão", are feminine. They correspond to English nouns ending in "-ção", or "-jão". Emoção. Educação. Imigração. Polluição. Imersão. Illusão. Visão. Missão. Now let's see the words that can be masculine or feminine. Eleven. Words ending in "-ista", can be masculine or feminine. Jornalista. Dentista. Motorista. Artista. Rule number twelve. Words ending in "-ante", or "-ente", can be masculine or feminine. Estudante. Viajante. Assaltante. Gerente. Assistente. Vidente. Wow! What an amazing lesson! I'm sure I deserve your like, right? And if you want to go deeper, check out my website. There you will find more rules, exceptions and examples. The link is on the description below. Did you know these rules? Let's talk! Write on the comments below. If you are new here, subscribe and click on the bell to activate the notifications. This way you get updates whenever a new piece of content is posted. Thanks for watching and see you next week! Tchau!